É o seguinte, saiu um artigo no Velho General muito bom essa semana aí sobre a possibilidade da OTAN ou, a possibilidade não, né? O dever da OTAN de conter o Putin, etc. Só que é o que vocês colocaram lá no artigo, né? O problema são os detalhes, né? E também... Exatamente. A gente vê que alguns colunistas... Eu vi outro dia um colunista português pedindo um ataque nuclear da OTAN. Ele não percebe que ia ter um contra-ataque da Rússia também, que é a maior potência nuclear do mundo, né? Então, a gente vê muita irresponsabilidade em alguns players aí na Europa e nos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse um pouco isso daí. Como é que você vê, com base nesses trabalhos do Velho General aí, como é que você vê a possibilidade da OTAN conter a Rússia na Ucrânia ou conter a Rússia de uma forma geral na Europa Oriental? É, o que o artigo coloca é a... O que ele diz é que a OTAN se transformou numa... Como é que nós vamos dizer? Um clube, uma associação, mas quem efetivamente banca militarmente a OTAN são os Estados Unidos. Para os países europeus, vem sendo cômodo fazer parte da OTAN, estar no guarda-chuva da OTAN, como é que nós vamos dizer? Usufruir da suposta segurança que a OTAN oferece através do artigo 5, mas sem bancar efetivamente a conta, o custo disso. Então, alguns exemplos que ele cita são no início da invasão russa da Ucrânia, por exemplo, os países bálticos se uniram e fizeram lá um pedido de uma zona de exclusão aérea. Os três, Letônia, Estônia, Lituana, eles fizeram um pedido conjunto de uma exclusão, de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Tem que se levar em consideração que uma zona de exclusão aérea envolveria, provavelmente, ataques ao próprio território russo, que é de onde saem os aviões, de onde partiriam os aviões russos. Envolveria uma operação aérea de grande porte e um combate direto com os russos, ou seja, a coisa ia pegar fogo. E ele fala assim, como é que esses caras pedem uma zona de exclusão aérea quando, se você juntar esses três países, eles devem ter aí uns 30 aviões, mas eles têm a audácia de pedir uma zona de exclusão aérea. Aí ele cita também um colunista britânico que escreveu uma matéria no The Guardian em que ele diz que é a hora da OTAN mostrar sua força e tal, contra a Rússia, blá, 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 blá. E o artigo, ele fala excelente, só que provavelmente ele não se refere aos 200 e poucos carros de combate pesados que a Inglaterra tem. Porque isso, se ele jogar, ele é até irônico, ele fala, se eles lançarem toda essa armada contra a Rússia, o Kremlin provavelmente não vai nem sentir, não vai nem perceber. Então, o que ele coloca é isso, ele coloca que os países europeus, eles têm um discurso completamente irresponsável, ou seja, a conclusão que a gente chega é que a Europa é governada por, eu não sei se são irresponsáveis, se são paus mandados, se são estúpidos, débeis mentais, ou tudo isso junto, porque eles são de uma arrogância atroça. Um coquetel, um coquetel, né? É. Exatamente, professor. o que o artigo diz é isso, a Europa quer endurecer com o Putin, mas quem é que vai pagar a conta? Exatamente, esse é o problema. Ah, gente, sem contar a possibilidade de um disso, digamos que a OTAN escale contra a Rússia, certamente isso vai se transformar num conflito nuclear, e aí? Mas é que você está falando, tem umas coisas, pessoal, umas bolas que a gente levanta aqui, que é para deixar, é realmente para deixar a nossa audiência com a pulga atrás da orelha, porque é uma zona de exclusão aérea. Alguns anos atrás se cogitou, tem uma cena, eu publiquei no Telegram onde uma cena maravilhosa, é maravilhosa, está no Telegram, um fuzileiro naval explicando para um senador americano por que não se faz zona de exclusão aérea na Síria. Ele explicou que a gente ia ter que ir à guerra com a Rússia. Ele explicou, o general foi ouvido, tinha que ser um fuzileiro, foi ouvido em uma hearings do Senado americano, e o senador falou, não, a zona de exclusão foi o general. Senador, a gente falou, a gente falou, a gente falou, a zona de exclusão aérea na Ucrânia, na Síria, nós vamos ter que entrar em guerra com a Rússia, e na Ucrânia é a mesma coisa. Na Ucrânia, ainda pior, talvez, ainda pior, pior que a Rússia está ali do lado, está ali do lado. Então, essas pessoas precisam de um choque do mundo real, isso que a gente, que a nossa comunidade, o professor Lourenço Carrasco, você lá no Velho Geral, o Itabliã, o Rubão, o Felipe, a turma toda, o Hélio Tocalaz, a turma toda aqui, a gente procura dar esse choque de realidade de vocês. Gente, vamos dar o like, e a turma toda aqui.